A minha mulher né? Essa música? Ela gostava dessa música A mãe né? Gostava não João Mineiro Marciano A música né gente Essa música ai ainda ontem chorei de saudade É A música é muito conectória né João Mineiro Marciano né Como o pai falou faz livrar muito a mãe né É Eu adorava ver minha irmã canta Ainda ontem chorei de saudade Reglendo a cara Sentindo perfume Mais que fazer Com essa dor E minha Mata esse amor Me mata O Senhor Vem Vem